Pai! Pai peru dá-me 5, dá-me 5. Peru dá-me 5, 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 5... Eu quero ser um peru! Queres ter o quê? Um peru! Queres ter o quê? Um peru! Você é uma perua, sabia? Podem tirar-nos as penas, mas não deixem que nos tirem a liberdade! Olá, nós somos os Improváveis. É foi, somos os Improváveis. Qual é o mal? Os Improváveis. Eu não vou estar aqui a disfarçar. Os perus são burros. Mesmo burro. Oh, ela quer que lhe ponha as minhocas na boca. Com as vozes de Marta Borges, Telmo Ramalho e Pedro Borges. A Revolta dos Perus. Estreia todo de dezembro com as vozes de Os Improváveis.